Olá pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui em The Hague, porque como vai completar um ano aqui de Holanda, o nosso visto precisa ser renovado anualmente. Então um dos processos é você coletar a sua biometria, e hoje eu estou aqui para fazer isso. Mas como eu estou adiantada há 30 minutos, eu decidi pegar um cafezinho aqui e comer um croissant, enquanto eu espero o horário, porque eles são bem rígidos em questão a isso. Eles falam, não chegue com antecedência, chegue no horário que você está marcado. Bom, hoje vai ser um dia bem corrido, porque a gente vai ter também um show do Djavan e do Threat, e eu estou super animada, eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Depois que eu sair da biometria, eu venho aqui contar para vocês também como que é esse processo. Eu já estou de volta em Rotterdam, estou aqui indo buscar minha bicicleta para ir embora para casa, e foi super assim de boa. Não tem nada de... Nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou falar se perguntarem alguma coisa? Eu só tirei uma foto, e a biometria não foi necessária fazer de novo, porque eu já tinha feito no primeiro processo, quando eu tirei o meu visto. Foi super tranquilo, então eu só tirei uma foto e extrai o meu ID, que é a permissão de residência, e o meu passaporte. Só isso. É bem pertinho da estação central de Derrack, então você sai da estação, e aí você já vai ver em frente, assim, depois de atravessar a rua, o local. Sério, gente, que dia lindo hoje. Olha esse céu e essa paisagem. Ai, sou apaixonada. Muito linda. Já estou aqui na minha bike, e agora pedalar até em casa. Chegando em casa, e está muito calor. Gente, 25 graus lá fora, e aqui dentro de casa está ficando bem quente, bem quente, então está um pouquinho complicado. Bom, vou comer alguma coisa aqui, depois tem que dar uma arrumada na sua casa, que está uma bagunça. Tem roupa no varal, tem que recolher, dobrar, guardar, estudar um pouquinho, e depois arrumar para o show. Estou tão animada. Espero que seja bom. Então, sobre a renovação do meu visto, eles mandaram uma carta, tanto para mim quanto para o Lucas, e daí você tem que fazer, tipo, um cadastro, respondendo algumas perguntinhas lá no site, e depois você faz um agendamento para essa biometria. Eu nem lembrava que eu já tinha feito a biometria, tanto que eu perguntei para a moça, mas você tem que fazer a biometria? Ela falou, não, você já fez da primeira vez, agora é só tirar a foto. Daí eu tirei a foto, e é isso, agora eu tenho que esperar, porque daí vai chegar um novo cartãozinho com a data de mais um ano. Para o almoço vai ser o resto de ontem. Aí eu fiz um macarrão com salada, com rúcula, tomate, frango, pedacinho de torrada, cogumelo. É bem rapidinho de fazer e é bem gostoso. A gente está jogando lixo aqui. Mas eu também tenho um monte de vidro para jogar. Só que o vidro eu não posso jogar aqui. Aí eu tenho que achar agora um lugar próximo aqui para jogar. Olha, encontrei aqui. Esse aqui é para papel, então papelão, papel, você joga aqui. E esse daqui é para vidro. Então eu vou jogar tudo aqui dentro. Gente, faz muito barulho, mas é assim mesmo. Bom, já cheguei em casa. Foi bem rapidinho, só para jogar fora o vidro, né? Mas para explicar para vocês. Antes eu estava jogando o vidro no mesmo lugar que eu jogava os outros restos de alimento, plástico, essas coisas tudo junto. Só que não é assim. Eu tenho que jogar o vidro, o papelão em lugares determinados. Como eu parei de fazer isso? Eu estava comentando com alguns amigos. E uma amiga que é brasileira, ela falou, Ju, não joga mais assim, porque se alguma fiscalização pegar você, eles vão te dar uma multa. Então, eu falei assim, é melhor não arriscar, né? Então eu guardo tudo em uma quantia, assim, deixo em cima da pia. E quando tiver uma grande quantidade, eu vou nesse lugar, no container e jogo fora. Bom, já dei uma organizadinha aqui na casa. Agora eu vou estudar um pouquinho e depois eu vou me arrumar para o show. Vamos lá, então, estudar holandês. Bom, já dei uma organizadinha aqui na casa. Obrigado. Obrigado. Esse é meu irmão, Anders. Oi, eu sou Suzy. Praça com vocês, conhecimentos. Oi. Oi. Vocês conhecem todos todos? Muito bem. Muito bem. Os cursos do Néterlândia. O que vocês querem? Eu trago. Eu quero cola. Dê-mei... Dê-mei... Dê-mei mais... Um beir de ... Eu gosto de rôdar do seu obre. Deja-mei uma receita. Dê-mei uma receita. Um beir de rôdar do seu bê, um beir... Um beir está. Um beir de para! Em França, espança, 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 ou zouto-africãs vães. Hum, eu não sei. Eu não sei. Dois espança mais. Não, não, é dito, prontos. Obrigada. Adivinha quem que ficou atrasada? Eu. Mas esse é o look, uma sainha, uma blusinha e uma rasteirinha. Eu tive que me arrumar correndo. Estamos saindo agora. Consegui chegar no horário, a gente pegou um McDonald's e agora vamos comendo assim no caminho. te ver comendo. Você tem que ficar comendo aqui pra vocês. Obrigada. Minha princesa abrugou da natureza Minha princesa abrugou da natureza E finalmente conseguimos conhecer Djavan Sonho realizado, mais um Bucket List, Sheck Foi muito, muito, muito lindo Sim, espetacular, de verdade Fala a sua parte favorita A minha parte favorita foi quando ele cantou Oceano e Lilás Vocês têm alguma? Ah, eu não sei, eu gosto de todas Todas são lindas, mas me conta nos comentários se você tem alguma música preferida dele A minha preferida é o Outono Com certeza a Sina, né? Que é, todo mundo conhece Eu gosto muito de Sina Pétalas Eu gosto muito de Oceano Meu bem querer Meu bem querer Ah, eu quero de novo É, se você perdeu Eu vou deixar um destaque lá no meu Instagram Porque eu não consigo colocar as músicas aqui, né? Porque tem direitos autorais e tudo mais Mas lá no Instagram eu vou deixar tudo certinho As músicas que a gente gravou, cantando Enfim, foi muito bom E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar o seu like E comenta aqui Não deixa de comentar qual a sua música preferida Ou se você não gosta Enfim, se você gosta Qualquer coisa É isso aí, se gostou manda para os amigos Se não gostou para os inimigos Obrigado Beijo